A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros realizou nesta quarta sua primeira reunião de trabalho com a vice-presidência do senador Wellington Fagundes. Na Confederação Nacional dos Municípios em Brasília, deputados federais e senadores discutiram as principais estratégias para aprovação de projetos que visam a melhoria das receitas dos municípios, entre eles a questão da Lei Candir e da sessão onerosa. Eu tenho certeza que a Frente Parlamentar em Defesa do Municipalismo pode ser a frente mais forte, mais expressiva, porque é o município que as pessoas vivem, é lá na ponta. Então nós temos que fortalecer cada dia mais a bandeira do municipalismo. Aqui nós temos como pauta a questão da Lei Candir, que é fundamental, o Fundo de Compensação das Exportações, porque quanto mais os municípios e estados produzem e exportam, menos tem recebido. A desoneração também é extremamente importante, porque uma riqueza do Brasil não pode ficar só para poucos, ela tem que ser distribuída para todos os cidadãos, principalmente aquele município que está lá, mais no interior, pequeno, que às vezes estão distantes dos grandes centros. Eu acho que essas pautas e tantas outras, é uma vigília permanente que nós temos que fazer aqui. Durante a reunião, Wellington ressaltou a força do municipalismo e da frente parlamentar para fazer com que seja possível tratar da reconstrução do chamado Pacto Federativo, que é a relação entre as obrigações dos estados e o recebimento de fontes de financiamento pela União. Fazer com que os recursos não fiquem tão concentrados aqui em Brasília. E essa é a agenda nossa, de todos os parlamentares que defendem essa bandeira. E aí eu, como vice-presidente dessa frente, assumo mais compromisso ainda em defesa para fazer com que os recursos arrecadados por todo o Brasil cheguem no cidadão. Que o cidadão tenha melhor serviço público e de qualidade. O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios foi taxativo ao destacar a importância da participação do senador Wellington como vice-presidente da frente. Nós ganhamos muito com isso, pelo acesso, pelo comprometimento do senador que tem com as causas municipalistas. Então hoje aqui é um momento histórico na vida do movimento municipalista nacional porque pela primeira vez dentro do Congresso Nacional se cria uma frente mista com a participação de mais de 200 deputados, senadores e tendo na vice-presidência um representante, um parlamentar do nosso estado, que é o estado de Mato Grosso.